Um cliente pagou, via Internet Bank, quatro duplicatas vencidas. O cara pagou quatro duplicatas vencidas, com exatamente 12 dias de atraso. Com exatamente 12 dias de atraso, as quatro. Cujos valores de face são de 4.200, 3.800, 2.600 e 7.400. Tá bom? Nesse caso, nesse caso, nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples, a taxa de 6% ao mês, mas uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando-se o mês comercial, 30 dias, o valor total pago em reais por essas quatro duplicatas vencidas foi de... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Juros simples. Como é que eu sei que o problema é de juros simples? Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Juros simples, ó. Juros simples. Show? Técnica R, juros simples. O que a gente pensa, galera? O que a gente pensa no juros simples? J igual a CIT sobre 100. Show de bola? J igual a CIT sobre 100. Maravilha? A gente pensa exatamente nisso. J igual a CIT sobre 100. Agora, vamos entender o problema. Primeira coisa, você vai descontar as quatro duplicatas. Só que repara uma coisa, olha a maldade aqui, a diferença de você ter um direcionamento. Olha só. Você tem 12 dias de atraso, o tempo é 12, correto? O problema é 12, correto? Só que a taxa é a mesma e a multa vai ser a mesma em todas as duplicatas. Ou seja, com isso, eu garanto que o capital dessa conta vai ser 4.200, mais 3.800, mais 2.600, mais 7.400. Por quê? Cara, a taxa aplicada foi a mesma em todos os valores. O tempo de atraso é o mesmo. Então, a taxa vai ser a mesma e a multa vai ser a mesma. Ao invés de eu fazer isso separado, eu posso fazer tudo de uma vez. E aí, somando esses valores, eita, o meu 7 aqui ficou horrível. O meu 7 aqui ficou horrível, mais 7.400. Somando esses valores, eu tenho que o meu capital é 18.000. Olha que coisa linda. Isso daqui vai economizar o teu tempo absurdamente. Por quê? Você já, de repente, já tinha pensado em fazer cada um. Fazer de 4.200, de 3.800, de 2.600, de 7.400. Vai dar a mesma coisa, só que vai te dar muito mais trabalho. E aí, eu tenho que a taxa é 6% ao mês e o tempo são 12 meses. 12 meses não, perdão, 12 dias. Nada de 12 meses. O tempo são 12 dias, correto? Aí, ele quer o valor total pago. O valor total pago, galera, vamos entender uma coisa aqui. O valor total pago vai ser o montante, o valor total pago vai ser o montante dessa aplicação aqui do Júri Simples, mais 2% do valor das duplicatas, que é 18.000. Beleza? Ou seja, porque ele falou aqui, está escrito. Considerando-se o mês, aqui, Júri Simples 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Como eu soube as duplicatas, o valor total pago vai ser o montante, mais 2% de 18.000. Coisa linda. Agora, eu só tenho que fazer o Júri Simples. Galera, no Júri Simples, o montante é o capital mais os juros. Não só no Júri Simples, mas em qualquer juros. Mas, nesse caso, vamos falar do Júri Simples que a gente está trabalhando aqui. Só que, princípio básico da matemática financeira, a taxa e o tempo devem andar juntos. O que eu quero dizer com isso? Se a taxa está ao mês, o tempo ao dia. Se o tempo está ao dia, a taxa ao mês. Simples, princípio básico. Nesse caso, não dá para a gente comparar a taxa ao mês com o tempo ao dia. Então, o que a gente faz? Passa. No Júri Simples, tanto faz quem você vai passar. Eu vou passar a taxa. 6% ao mês, para eu achar quanto isso é ao dia, Eu pego 6 e divido por 30. Por quê? Um mês tem 30 dias, é um mês comercial. Vou dividir aqui por 6, isso fica 1 quinto por cento ao dia. Agora que a taxa e o tempo estão tudo iguais, eu posso fazer J igual a Cid sobre 100. J igual a Cid sobre 100. O capital, 18 mil, vezes a taxa, que é 1 quinto, vezes o tempo, que é 12. Isso tudo divididos por 100. J igual a Cid sobre 100. Maravilha. Corto dois zeros aqui. Aí, como fica esses juros, galera? Os juros vão ficar 180 vezes 1 quinto, vezes 12. Coisa linda. Já vou dividir 180 por 5, porque dá para dividir 180 por 5. Isso dá 36. Então, os juros é 36 vezes 12. Logo, o valor dos juros são 432. Esse é o valor dos juros. Show de bola? 432. Maravilha. Achei o valor dos juros. Agora, o que eu vou fazer, família? Achei o valor dos juros aqui. Vou achar o valor total pago. Vou achar aqui o valor total pago. O valor total pago. Vou até copiar isso aqui. Eu trago para cá melhor. Deixa eu copiar. Trago para cá. Fica melhor. Vou achar aqui o valor total pago. O valor total pago vai ser o montante. O montante é o capital mais os juros. Qual o valor do capital que eu achei? 18 mil. Mais os juros. Que é 432. Mais 2% de 18 mil. Como é que eu faço essa conta 2% de 18 mil? É bom você aprender. Para calcular a porcentagem, você liga. Sempre que aparecer o D, você multiplica. Vai multiplicar. Tá? Dado é dor, multiplicou. Mas, se tiver dois zeros, é muito simples. Sempre que tiver dois zeros, você corta dois zeros. Ah, Renato, mas ali tem três. Agradece a Deus. Ele foi bondoso com você aqui. Corta dois zeros e multiplica 2 por 180. Quanto dá? 360. Então, é 18 mil mais 432 mais 360. Quando você somar tudo isso, o seu valor vai ser 18.792. Essa é a minha resposta. 18.792. Marco o V da vitória na letra B. De I Love o Método MPP. Se você quer continuar com a gente, galera, esse é o curso que vai fazer você detonar a matemática da caixa econômica. Porque no nosso curso para caixa econômica, você vai ter, como eu falei, um módulo de matemática básica. Todo passo a passo com o método MPP. Ah, eu estou muito tempo sem estudar. Melhor ainda. Vai aprender o zero com a gente. Ah, mas eu tenho, não tive base. Melhor ainda. A gente vai te dar. Ah, mas eu tenho bloqueio. Você acha que tem bloqueio. Olha o quanto você aprendeu nessa aula. Depois disso, você vai ter um módulo de matemática financeira para o concurso da caixa econômica. Todo passo a passo detalhado com o marcão detonando. E esse é o nosso curso dobradinha. Módulo de português com o professor Arnaldo Paula. Passo a passo do zero até o mais avançado. Se eu tiver dúvida, Renato, você vai ter o suporte. Tira dúvida da aula e das questões. Abaixo de cada aula. Tu não vai estar sozinho. Chega de comprar o curso que tu fala lá, a vitalícia, o curso daquilo, o curso daquilo, a vida inteira. Só que você não tem suporte. Quando tem dúvida, tu recorre a quem? Vai pedir a Deus, né? Ele vai te atender. Mas, de repente, não vai te ajudar tanto. Por quê? Ele quer que você faça a sua parte, né? Bônus um. Bônus um. Olha, a gente preparou os quatro bônus. O bônus um, galera. Bônus um. É um curso de probabilidade e estatística. Para quem vai fazer técnico bancário novo. Tá? Você vai ter esse. Porque esse curso aqui te prepara para os dois cargos. E conhecimento específico, técnico bancário. Sexy Seis Grand Rio. Sabe o que é Sexy Seis Grand Rio? Curso de exercícios de matemática da Seis Grand Rio. Além de todo o conteúdo, com exercício, você vai ter um curso de exercícios. Sexy Seis Grand Rio de português. Tá até errado. Depois eu vou passar para a equipe trocar. Esqueci o seu S. Tá? Ó. Sexy Seis Grand Rio de português. Todo passo a passo. E bônus quatro. Cronograma. Você vai ter. Você vai saber exatamente o que você deve estudar dia após dia. É uma rota de estudos. É um cronograma de estudos. Uma rota de estudos. Para você sair do zero e estar pronto para gabaritar a prova da caixa. Beleza? Ah Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Primeiro salário que cair na tua conta, você já vai ter o teu retorno. E o retorno vai ser para a vida teuda. Imagina, o primeiro salário que tu já tem retorno. Imagina com três salários. Imagina a vida inteira. Correto? Basta você somar todos esses valores aqui. Se você somar e comprar tudo separado, seu investimento seria de R$1.736. Mas calma, Calabreso. Brincadeiras à parte. Eu vou te dar um desconto. Hoje, o nosso curso está de R$1.736 por apenas 12 vezes de R$40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em menos vezes. Pode parcelar em menos vezes. E se você pagar à vista, tem mais um desconto. À vista é R$397. A vista é R$397. A vista no cartão e no Pix. A vista no cartão e no Pix. Show o boleto também. Cartão, Pix e boleto. Mas vamos ser sinceros. Se você tem Pix, paga no Pix. Por quê? O Pix aprova na hora e você já começa a estudar. O boleto tem que esperar o seu pagamento. Aí, umas três dias para... Vai no Pix. Beleza? O link está na descrição do vídeo, aqui embaixo. E a Sueli está colocando aí no chat para você vir estudar com a gente. Renato, o edital vai sair amanhã. Se mudar alguma coisa no conteúdo de matemática português, a gente vai mudar sem custo algum para quem é aluno e está com curso ativo. Para todos os alunos com curso ativo, nós vamos mudar sem custo algum. Vamos adaptar a rota de estudos. Vai ser tudo certinho para você. Show de bola? Mete bronco. O link está aí. Eu te vejo lá nas aulas do curso da Caixa Econômica. Maravilha? Ó, já começa, cara. Matemática é o grande diferencial dessa prova. Ah, e conhecimentos bancários. Beleza. Mas todo mundo vai ter um amiguinho do lado. Está estudando conhecimento bancário e não está estudando matemática. Fala sério, não é verdade? Quem vai te deixar de fora? Matemática e português. Não tem jeito. Porque a galera não vai estudar. Vai achar que vai dar para fazer. Vamos ser sinceros. Se você nunca viu, você vai conseguir resolver essas questões aqui? Olha o tempo que você economizou com essa dica que eu te dei na primeira questão de juros simples. Olha o tempo que você economiza sem fórmula, arrastando. Olha o tempo que você economiza entendendo toda a dinâmica do juro composto. Olha o tempo que você economiza na tabela saque, fazendo passo a passo. Então é isso. Está aí para você. A oportunidade está aí. Corre, porque amanhã pode dar outro valor esse curso, está legal? Porque já está com esse descontão. Pode mudar o valor. Então não perde tempo. Está aí. Valeu, família. Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um grande beijo. Espero que tenha curtido e aprendido essa aula. Já deixa o teu like aí. Tamo junto. Para cima dele, sem deixar o inimigo agir. Valeu. Tchau. 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 Tchau.